Daqui a pouco a gente falar mais sobre o salário mínimo, eu quero trazer a Renata Agostini, que ela vai falar de Bolsa Família. O governo começa um novo pente fino nos cadastros, feitos às vésperas da eleição. Renata, conta pra gente então. Olha só como vai ter um link com política, o que a gente adora fazer aqui no 360, né? Vamos lá. O novo pente fino do Bolsa Família, capitaneado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, do ministro Wellington Dias, vai focar nos cadastros, ou seja, em quem entrou para o programa, nos novos beneficiários que passaram a receber, então, auxílio às vésperas da eleição. Então, o foco agora do governo é olhar pra esses beneficiários. Olha só, é um contingente enorme, são milhões de brasileiros que passaram a receber o benefício, 6 milhões de brasileiros. E a suspeita, então, do governo é que você tem aí, nesse número tão grande, né, o Bolsa Família, né, que então era auxílio, foi inflado, você tenha irregularidades. Veja, a gente tá falando que é uma nova fase, Tainá, porque já teve um primeiro pente fino, né, 1,5 milhão, veja só quanta gente acabou sendo desligada do Bolsa Família. Mas nessa primeira etapa, o que o governo fez foi olhar quem tava desenquadrado, porque tava ganhando mais do que o teto ali de quem pode receber o Bolsa Família. Então, houve, o ministro Wellington Dias me disse hoje, um desligamento, porque não havia nem o que se questionar. Essas pessoas estavam fora do Bolsa Família, elas recebem mais do que quem tá ali credenciado a receber o benefício. Essa segunda fase, o que o governo vai fazer? Vai olhar ali, destrinchar, se debruçar sobre cada um desses cadastros, ver onde há inconsistência e chamar o beneficiário pra se explicar. A suspeita principal do governo é que tem mais de uma pessoa da família cadastrada e, portanto, não é que não exista o direito, mas as famílias estão recebendo mais do que deveriam. Então, o objetivo primeiro do governo é, claro, seguir nessa racionalidade ao Bolsa Família, dar mais eficiência ao programa e colocar pra dentro quem de fato precisa. Mas, eu prometi que tinha uma ligação com política e tem. A partir desse pente fino, o governo acredita que pode, eventualmente, robustecer investigações que mirem o governo Jair Bolsonaro nas apurações sobre se houve um crime eleitoral, isso segundo o ministro Wellington Dias. Há uma conexão ali, um contato permanente do ministério dele com a Advocacia Geral da União e, a partir desses indícios, surgindo indícios nessa apuração, essas informações serão enviadas. Então, a ideia é que haja uma ação do governo em duas frentes. Sim, dar mais eficiência ao Bolsa Família, mas olhar atentamente o que foi feito ali durante o governo Bolsonaro, que tanta gente acabou entrando às pressas. Um ponto que o ministro destacou na conversa que eu tive com ele hoje, Tainá, foi o fato de que essa entrada dessas pessoas, ela não atendeu ali a um cadastro eficiente do governo. O governo substituiu por aquele aplicativo que deu agilidade, mas, segundo o Wellington Dias, isso foi feito e não se cumpriu o rigor técnico necessário. Ao mesmo tempo, Tainá, olha, o governo que desligou 1,5, ou seja, 1,5 milhão de pessoas do Bolsa Família, colocou para dentro de 700 mil no mês passado e, nesse mês, segundo o ministro, a ideia é que 300 mil pessoas também sejam incorporadas ao Bolsa Família, porque o governo está tentando atuar nessas duas frentes, tirar ali quem está irregular e ir fazendo o que o ministro chama de busca ativa por pessoas que podem receber o benefício, mas não estão recebendo, ou porque não têm conhecimento de que têm direito, ou porque não estavam cadastradas devidamente, ou porque estão na fila esperando. Tainá? Excelente, Renata Agostini, obrigada pela apuração, vamos falar dela ainda no 360, daqui a pouco.